Olá pessoal, tudo bem? 18 de março de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 7, capítulo 2.2, Despertar do Self. Joana continua, esse capítulo é sobre a parábola do filho pródigo ainda, capítulo 2 todo. Livre, ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando o outro eu, demônio interno, amoral e indiferente. Importante uma questão aqui. Quando nós estivermos falando de demônio, tira a ideia do demônio católico, tira a ideia do demônio protestante. Nós estamos falando aqui de demônio como um símbolo daquilo que é negado, como o bode expiatório. Um exemplo, claro, de que o demônio nem sempre é ruim quando você olha uma perspectiva analítica. Se você nasce em uma família machista, onde tem um patriarcado, e quando eu falo machista, eu falo de mulheres também, que têm dentro delas a aceitação com relação a uma cultura machista. Então, em tese, não há um sofrimento consciente, porque todos aceitam que aquilo esteja ali. E tudo bem. Você pode ter homens que aceitam o matriarcado, mulheres que aceitam o patriarcado, e vamos supor que ninguém perceba que existe machismo. Quando aparece uma pessoa com um feminino mais fortalecido, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, mas vamos pegar aqui uma mulher. Então, é uma família onde os homens fazem isso, as mulheres fazem aquilo, tem uma cultura machista. O que é o demônio nesse sistema? Feminino. Por que é o demônio? Porque é a sombra. É aquilo que não aparece. O que aparece? O que está na luz? O macho. E que some? A fêmea. A fêmea sendo a sombra, a fêmea dentro deste sistema é um demônio. Então, em todo sistema, quando o demônio aparece, aqueles que pertencem ao sistema querem exorcizá-lo. Ih, vai começar com essas coisas de mulher. Ah, por que você não pode ser igual a tua mãe? Por que você tem que reclamar de tudo? Por que tudo você quer militar? Isso pode ser o feminino que aparece, pode ser uma família que preza demais pelo dinheiro, que é o materialismo, e você vem com uma ideia, não, eu não estou preocupado em ter apartamento gigantesco, não, eu só quero ter qualidade de vida. Aí eles vão falar, ai, está vendo, virou vagabundo, virou hippie, virou não sei o quê. É o demônio. O demônio interno que Joana fala é, você olha o indivíduo como, olha lá, ele mora com o pai, ajuda o pai, é um filho bom. Só que quando ele foi levado à sombra dele, a sombra dele atua o que então era o demônio. O egoísta, o enciumado, aquele que fica com raiva, isso estava na sombra. Então, o demônio interno, todos nós temos. Para fechar essa ideia do pensamento, imagine assim, nós aprendemos a vida, o conceito do sagrado como um triângulo. Pai, filho e Espírito Santo. Mas, na verdade, o conceito do sagrado é um quadrado. Tem a quarta força, que é o demônio. Não existiria necessidade de Deus para essas pessoas que o negam se não houvesse Satanás. Não existiria necessidade do bem se não houvesse o mal, porque todos seriam bons. Então, se você ensina esses conteúdos todos sem Satanás, sem o demônio, não há porquê. Qual o sentido de um príncipe que pode derrotar um dragão se não houver um dragão? Se encontraram no parque, gostaram um do outro, acabou a história, felizes para sempre. É necessário, então, a inclusão. O demônio é aquilo que é excluído, aquilo que é negado, portanto, fica na sombra. Ele é visto como negativo do ponto de vista daquele sistema. Mas ele não necessariamente é negativo como coisa em si. Então, esse é o processo terapêutico, o processo de individuação, de autoiluminação. É você perceber uma força que você tem, que você está negando. Um conteúdo que você tem, que você está negando. Você enxerga apenas nos outros como projeção. Mas é isso que falta para você ser um ser completo. Exorcizar os seus demônios. Assimilar os seus demônios. E, naturalmente, integrá-los à sua essência. Sinto muito que o sistema é machista, eu sou mulher. Sinto muito que vocês são materialistas, eu não estou preocupado com dinheiro. E aceitar isso, mesmo que leve à tua expulsão daquele sistema. Porque essa é sua natureza. Permanecer longe do perigo, abrigado dentro do lar, garantido sob a proteção do pai, é uma atitude muito cômoda e resguardada de desafios. No estudo em pauta, bastaria ao filho mais velho esperar a morte do pai, entrar na posse de todos os bens e libertar-se da submissão, sendo convidado aos enfrentamentos que antes o genitor resolvia. Eu imagino esse indivíduo que viu o irmão dele ir embora, pensando, agora tudo vai ficar para mim. E nós já vimos no estudo anterior que inconscientemente ele desejava a morte do pai, então ele fica, mais um dia que o meu irmão não voltou. Se meu pai morreu, hoje é tudo meu. Se meu pai morreu, hoje é tudo meu. De repente, o irmão volta. E ele vê as contas que ele tinha feito em 100% serem divididas por 50%. É muito revoltante. Porque ele fez um trabalho. Então, o Joana fala, tem dois caminhos aqui. Um que sai, que é o filho que sai, mas sai com as coisas que não são dele. Ele pega primeiro o que é do pai para ir, então lhe falta coragem de enfrentar o mundo com os seus próprios recursos. E o outro que fica, porque também lhe falta coragem de se separar. Ele fica acomodado na relação com o pai. Isso pode ser acomodação numa filosofia, numa ideologia, de você morar com o pai, morar com a mãe, de estar num casamento onde você é infeliz, mas fala que fica pelos filhos, num emprego que você não gosta, mas o salário é bom. Essa é a acomodação. Mas o que eu vou fazer se eu ser daqui? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que baixar meu padrão de vida? Eu vou ter que não sei o quê? Então, essas são as pessoas que se identificam com o filho que ficou. Aí, depois, daqui cinco anos, a empresa demite ela. Não acredito! Podia ter estudado e não fui. Aí, o marido trai. Não acredito! Fiquei com ele pela família, ele me traiu. Mas é essa a mesma sensação. Eu fiz aqui, fiz toda a minha parte, e agora você traz uma outra informação? A empresa traz outro empregado para o meu lugar? O marido traz outra mulher para a vida dele? Gera essa raiva. Que, na verdade, fala sobre o indivíduo acomodado, que se tivesse ido buscar o próprio recurso, enfrentado com coragem, as próprias mudanças, não deveria nada de ninguém e não ficaria esperando nada de ninguém. Então, não passaria por isso aqui. Esse comportamento é psicologicamente infantil, porque a existência humana é construída de forma a ensejar crescimento emocional, destemor e renovação constantes. Aquele que não se renova de dentro para fora não consegue o desenvolvimento do self, sempre emaranhado na sombra, deixando que tudo aconteça à revelia. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso é o acaso. Se eu estou distraído, eu posso cair um piano na minha cabeça ou pode cair um saco de um milhão de dólares, mas a chance de um ou outro é o acaso. Se eu não me distraio, se eu me atraio, se eu me concentro naquilo que eu busco, aí eu tenho mais chance de um sucesso baseado no que eu espero. Então, esse comportamento de ficar acomodado, segundo Joana, é infantil, porque, por natureza, a existência humana tem como objetivo o crescimento emocional, o enfrentamento, portanto, o desenvolvimento do destemor, é renovação constante. Se eu fico com as mesmas pessoas, usando as mesmas roupas, com os mesmos pensamentos, não tenho coragem de enfrentar nada, fico com medo de tudo, e não cresço emocionalmente porque nunca me desconecto da minha família de origem, então eu estou infantilizado. Isso, naturalmente, vai gerar uma resposta de raiva. Se, neste momento, ao ler isso, você ficou com raiva e simulou um monte de racionalizações na sua mente, não, não é assim não, mas eu fico com a minha mãe porque ela está doente, mas eu fico com a minha mãe porque não sei o quê, é porque te atingiu. Então, é muito doloroso para o adulto ser chamado de criança. É muito ofensivo. Mas todos nós fomos crianças. Todos nós passamos pela infância. Pouquíssimos de nós deixaram a infância sem traumas, marcas ou nós que precisam ser desatados. Então, dizer que este é um traço de comportamento infantil em você não diz que você é infantil como um todo. Nós estamos falando, tem áreas da sua vida que são adultas, você consegue, sai para trabalhar, ganha o seu dinheiro, você chegou lá, mas a conexão afetiva neste ponto de desligamento e coragem de enfrentar a vida você não desenvolveu ou porque teve um lar muito superprotetor ou porque teve um lar que associou com muito amor e não quer deixar o paraíso. Então, não é só no sentido de trauma porque foi negativo. O maravilhoso também nos traumatiza. Fiz a viagem maravilhosa da minha vida, agora eu fico morrendo de medo da próxima não ser tão boa. Essa é a sensação. Será que eu vou ter isso de novo? Então, vir de um lar extremamente amoroso, sabendo que o mundo não é tão acolhedor assim, que o mundo é hostil em muitos pontos, competitivo, não dá vontade de sair. Só que se você não vai nessa direção, você não cresce. Em algum momento, aquilo que te abriga, seja a casa ou seja a mãe, se for dentro de uma evolução natural, sua mãe vai morrer antes de você. Quando ela desaparecer como figura, aí aos 40, 50, 60 anos de idade, é que você vai ter que enfrentar o mundo. Aí você não tem recurso. Deprime junto. Ou começa a beber, ou começa a fumar, ou vai para a ideação em suicida. Para que a pessoa consiga, naquele momento, tirar força, ela vai ter que tirar muita força. Então, o ideal é vá se preparando. Não é? Você é obrigado a sair da casa da sua mãe. Não é nesse sentido. Para de almoçar na sua mãe no domingo. Não é nesse sentido. É aqui dentro. Você pode morar na mesma casa que seu pai e que sua mãe. Mas internamente você se separou. Você compreende. Você não precisa repeti-los. Você pode repetir os acertos deles, mas que não precisa repetir os erros. Você pode ir a um lado onde eles não vão. Então, não leve isso num sentido ofensivo. Se te afetou a ponto de você ficar irritado, toma isso como uma lição. É verdade. Senão, não teria te incomodado. É psicologicamente infantil, mas não global. Nós estamos falando especificamente dessa área. Quem não se renova de dentro para fora, e como é que eu me renovo dentro? Trazendo conhecimentos que antes eu não tinha e olhando para coisas que antes eu não via. Se eu não faço isso, eu não consigo o desenvolvimento do que eu sou, do si mesmo, do self. E fico sempre emaranhado na sombra, no demônio, deixando que tudo aconteça a revelia. Realmente vazia na oficina do demônio quando dizem o que significa quando eu não estou concentrado em algo, quando eu estou distraído, é o acaso. Os meus conteúdos de sombra que aparecem. Se eu tenho uma questão na minha sombra com o meu feminino, e como nós já vimos aqui as polarizações, as possessões negativas dos complexos e as significações negativas com os arquéticos, eu vou ficar dramático, eu vou ficar melancólico, eu vou ficar exagerado, se eu estiver masculino, eu vou ficar rígido. Meus pensamentos começam a me destruir. Eu fico achando que é obsessor, eu vou fazer oração, eu acendo o incenso, eu não sei o quê. E aí entra aquele meme, né? Senhor, afasta de mim tudo o que me faz mal. Aí Deus tira você de você. Porque você é o problema. Mas não percebe. O outro se torna um problema quando o que está dentro de você não está bem resolvido. Nós precisamos nos relacionar com o outro. Isso é integração. Se eu não consigo me relacionar com o outro, e o outro é o mundo fora de onde eu nasci, fora do útero da minha mãe, fora da casa onde eu cresci, eu estou desintegrado. E essa desintegração me impede, portanto, de me sentir na totalidade. Interiormente, nesses seus muitos conflitos, ele também não se amava a si mesmo, transferindo essa emoção em forma de suspeita para o pai e para os demais. Razão porque desejara festejar com os amigos, atraí-los, conquistá-los, comprá-los, como habitualmente acontece. Quando se fala de projeção de sombra, eu digo aqui, olha, se você tem um namorado ou uma namorada muito ciumento, desconfie dele. Porque como o filho não se amava, ele projetava que ninguém o amava. É muito claro isso. Se eu acho que eu não sou digno de amor, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou atraente o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, é porque eu não sou o suficiente para mim. Se eu não sou o suficiente para mim, eu projeto que eu não vou ser para ninguém. Quando dizem, se a mãe acha feio, é porque é feio mesmo. Se a mãe falou que é ruim, é porque é ruim mesmo. Se a pessoa que mais te ama acha feio, é porque é feio. Então, se eu que sou em tese quem mais me amo, não gosto, eu acho que ninguém vai gostar. Então, eu projeto. Quando eu falo do ciúme, é nesse sentido. Uma pessoa que tem muitos pensamentos em direção a outras, ela projeta que todos façam o mesmo. Uma pessoa que leva o celular no banheiro escondido, ela acha que todos que levam fazem pelo mesmo sentido. Então, a pessoa muito ciumenta é a adulta e o impotencial. A pessoa sem ciúme, ou ela não está nem conectada, ou ela não tem chance nenhuma de trair porque ela está completamente conectada. Ela não vê motivo para te trair, para achar que você vai traí-la, porque ela não vê motivo para te trair. Ela está tão confortável na relação que ela não enxerga nada. Então, você é uma pessoa ciumenta? Trabalhe as tuas projeções. Trabalhe a tua vontade de trair. Trabalhe aquilo que você tem tentado reprimir com todas as forças, para que isso não te oprima mais. E aí você para de olhar no outro aquilo que é seu. Então, como esse filho não se amava, ele também não acreditava que o pai podia amá-lo. No momento em que o outro filho chega, ele pensa, pronto, chegou o preferido. Isso é a história de quase todas as pessoas que têm irmãos e irmãs. Sempre tem uma piada interna. Se são dois, um fala, você é o preferido. O outro fala, não, você é o preferido. Se são três, dois acham que um é o preferido. E assim vai sucessivamente. Mas sempre tem aquele que claramente é o preferido. Por quê? Porque pode ser mesmo. A mãe é um ser humano e ela tem afinidades. Tem filho que ela acha mais chato. Tem filho que ela acha mais cansativo. E tem filho com quem ela se afiniza mais. Que gosta mais de fazer as coisas com ela. E tudo mais. Então é natural que ela goste mais da presença de um do que de outro. Pode ser uma mãe narcisista e não gosta de homem. Ou de mulher. Ela teve uma filha e não queria. Pode ser um pai que queria um menino e rejeita a menina. Tem coisas no meio disso tudo. Mas quando a mãe diz, eu amo todos vocês igualmente, ela não está errada. Mas quando eles falam, mas eu não sinto o amor igualmente, e os filhos também não. Porque uma coisa é o amor. Quando eu digo, se eu tiver que dar um rim, eu dou para qualquer um dos filhos. Mas se eu tiver que chamar para fazer uma viagem, eu prefiro a Simone, que é mais legal e não enche tanta paciência. Não é porque a ama mais. É porque tem mais afinidade. Como esse indivíduo não achava que ele era merecedor de amor, ele imaginava que para ter as pessoas, ele precisava oferecer algo. É aquela pessoa que monta uma mansão, mas só usa a piscina quando tem outros juntos. Porque ela fala, se eu tiver uma casa legal, os meus amigos vão vir. Se eu tiver uma casa na praia, meus filhos vêm me visitar. Mas se eu tiver uma casa em uma cidade lá, no interior eles não vêm. Então cria-se esse senso. Então ele reclama, por que você nunca me deu nada para eu matar, para eu fazer um churrasco, para celebrar? Porque ele entende que é aí que está o poder dele. Então imagina como ele estava conectado com a ideia de que quando o pai dele morresse, ele herdaria tudo. Aí ele pensava, aí eu vou ser o ser mais amado do mundo, porque eu vou ter todo o poder que meu pai tem. Eu amo meu pai pelo dinheiro que ele tem. Então quando eu tiver o dinheiro, as pessoas também vão me amar. O filho fiel é o mito representativo de Abel, generoso e bom, que será sacrificado por Caim. Todavia, esse Abel gentil não amava Caim, o seu irmão mais jovem e extravagante, considerado perverso e insensível por abandonar o pai idoso. Preferido pelos mitos Adão e Eva, perdeu o contato com a realidade e o seu irmão o assassinou. Joana traça um paralelo, então, por isso ela cita mito, para você que está aqui e não entende muito o que nós estamos fazendo, como esse é um olhar kardecista, esse é um olhar espírita, que é o olhar da Joana de Ângeles. Adão e Eva não são reais, são mitos. O que se lê na Gênesis, principalmente no Velho Testamento, não são histórias contadas como foram, são mitos. E isso é importante ter em mente para entender o que está sendo tratado aqui. Então, eu trouxe como nota do expositor, para isso ficar mais claro, no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Capítulo 4, versículo 1 a 6. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Quer dizer, Abel ofereceu uma coisa, e Caim ofereceu uma coisa. E Deus disse assim, Caim, não gostei do que você me deu não. O que Abel me deu foi mais legal. E aí descaiu o semblante. Caim ficou furioso. A cara dele mudou na hora. Olha, meu Deus, olha o que eu trouxe para o Senhor. Aí Deus não olha, olha para o de Abel. Aí a cara dele muda. Então quando o semblante dele cai, Deus pergunta, por que o teu semblante caiu? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Pugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe, Portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Olha a punição. Nada do que você fizer daqui para frente vai dar fruto e nem morrer você pode. Onde você for, você não será bem-vindo. Essa é a ideia da culpa. Essa é a ideia da vergonha. De que não importa onde o indivíduo esteja, o crime o acompanha. O pecado estará à porta, Deus fala. É tua obrigação o desejo. A tua obrigação é controlar o desejo. Não tem problema você ter tido vontade de matar seu irmão. O problema foi ter matado. Quando eu falei, ninguém é bandido enquanto não rouba, ninguém é abusador enquanto não abusa, está no campo mental. É um desejo. O desejo pode ser trabalhado, reeducado, mas a partir do momento que você atua, aí ele existe para o mundo. E quando ele existe para o mundo, a paranoia se instala. Então, quando eu citei no último encontro a ideia do pedófilo, uma coisa é um indivíduo que fica olhando para crianças e desejando. Até ali, alguma outra pessoa pode desconfiar. Esse cara olha estranho. Mas a partir do momento que ele coloca a mão na perna de uma menina, aquilo aconteceu. Aquilo está registrado na menina. Então, a mente dele entra nesse processo da exclusão. Ele fica com um misto de prazer e culpa. Se isso gerou só prazer, ele continua. Se gera culpa, ele se afasta. Então, ele pensa, um dia essa menina vai crescer, vai se tornar uma adulta. E se ela contar para os outros o que vai acontecer comigo agora? Aí, onde ele vai, ele está enxergando aquilo nos outros. Quando nós fazemos alguma coisa errada, não é Deus que nos pune. Quem nos pune? Somos nós mesmos. A nossa consciência. Quando está ali no livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos respondem? Na consciência. É aqui que está essa representação de Deus. Então, se eu faço alguma coisa sem considerar que aquilo é negativo, ou certo e errado, porque eu sou criança, porque eu sou ignorante, eu não sofro. mas a partir do momento que eu tomo consciência, aí eu sofro. Meu Deus, olha o que eu fiz. Então, é... Tem 12 anos, arruma uma namorada, machuca ela com 15 anos, arruma uma namorada, tem uma relação sexual com ela, depois abandona, falou que amava, mas não amava, vai brincando com todo mundo, porque não acha que dói. Não tem consciência. Aos 19, encontra uma mulher que faz a mesma coisa com ele, aí sofre, chora. Naquele momento, ele entende o que ele fez com as outras, porque ele tomou consciência. Naquele momento, é onde a punição divina chega para ele, porque a consciência dele diz para ele, olha o que você causou com os outros. E aí ele pode pensar duas vezes, a partir de agora, ou três, ou quatro, ou cinco, antes de cometer novo erro, porque ele sabe que o amargo vai vir para ele uma hora. Essa é a ideia de causa e efeito. Essa é a ideia de livre-arbítrio. Pode fazer o que você quiser, mas quando você se tornar consciente do que você fez, vai doer muito e não tem para onde fugir. Então, volto aqui em Joana. O filho fiel é o mito representativo de Abel, o que foi assassinado. Então, na dúvida, você sempre lembra assim, quem matou Abel? Caim. Os idosos falavam muito isso. Caim matou Abel. Para você se lembrar que é Caim que matou Abel. O filho fiel é o mito representativo de Abel, generoso e bom, que será sacrificado por Caim. Todavia, só que agora, na parábola do filho pródigo, esse Abel não era tão gente boa assim, não. É esse Abel que é o que ficou em casa. Ele não amava Caim, o seu irmão mais jovem e extravagante, o que saiu e foi gastar tudo. Considerado perverso e insensível por abandonar o pai idoso. Então, dentro deste universo do filho, o demônio era o irmão que foi embora. Abandonou o pai idoso. E, na verdade, quando o irmão volta, ele descobre que o demônio estava dentro dele. É inveja. Continuando, hein, Joana. O ciúme é terrível chaga do ego que expele purulência emocional. O pai gentil é afetuoso, sensibilizado com o jovem de retorno e de um manto para cobri-lo, já que o outro também o possuía, evocando a proteção e o amparo que lhe eram oferecidos. Então, ele só foi justo. No amor dele, ele deu o mesmo para os dois, não importa o que o outro tenha feito. Ele amou incondicionalmente esse pai. É sensibilizado com o jovem que retornou porque ele era gentil e afetuoso. E o ciúme é uma terrível chaga do ego. Terrível chaga do ego e expele purulência emocional. É uma figura horrível isso aqui. Sabe aqueles livros de medicina que tem foto da inflamação, foto da da psorias em estado avançado? É disso que ela está falando. É feio de olhar. É horrível de sentir. E é terrível de se ter. A questão do ciúme trouxe aqui mais uma nota do expositor no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo capítulo 7.C O Espírito no Conto de Fadas agora Jung. Aqui Jung está falando sobre o arquétipo do velho sábio. Então, ele começa a identificar o velho sábio em vários contos e ele traz este conto em específico. O conto estoniano da enteada e da filha legítima é um exemplo especialmente claro. A primeira é uma órfã que se distingue pela obediência e senso de ordem. A história começa contando que ela deixa sua roca de fiar cair no poço. Pulando no poço para reavê-la não se afoga, mas entra no país mágico e inicia sua busca. Encontra uma vaca, um carneiro e uma macieira cujos desejos ela satisfaz. Chega então a um banheiro onde está sentado um velho todo sujo. Ele pede um banho. Segue-se então o diálogo. Bela menina, bela menina, dá-me um banho. Para mim é muito penoso ficar assim tão sujo. Como posso acender o fogão? Junte tocos de madeira e excremento de galha para fazer o fogo. Ela, porém, recolhe gravetos, ramos secos, etc., e pergunta onde devo buscar a água para o banho? Debaixo do secador de grãos encontrarás uma égua branca. Recolhe a urina dela numa tina, mas a menina pega a água limpa e pergunta onde posso encontrar uma esponja para o banho? Corta o rabo da égua branca e faz o esfregão. Ela, porém, o faz de fibras de bétula. Onde posso achar sabão? Pega uma pedra do chão do banheiro e esfrega-me com ela. Ela, porém, vai buscar sabão na aldeia e assim lava o velho. Como recompensa, este lhe dá uma caixa cheia de ouro e pedras preciosas. A filha legítima fica com inveja. Joga a roca de fiar dentro do poço, mas logo a encontra. Apesar disso, continua fazendo inversamente tudo o que a enteada fizera corretamente. A recompensa correspondeu àquilo que ela fizera. Este conto aqui está bem resumido por Jung e os irmãos Green meio que transformaram ele em uma outra forma. Você pode pesquisar pelo conto da Dona Ola adaptado pelos irmãos Green e você vai ter uma ideia melhor. Este conto somado aos irmãos Green fala o quê? De uma menina que ficava fiando na beira de um poço até seus dedos sangrarem porque ela era muito pobre meio assim gata borralheira cinderela. Ela tinha uma mãe muito ruim e fazia com que ela ficasse trabalhando até os dedos sangrarem. Em dado momento para lá limpar a roca dela de sangue ela joga no poço por conta da água só que ela cai lá no fundo. Quando ela cai ela volta para a mãe e fala caiu no fundo do poço e a mãe fala se vira desce lá e busca. E ela cai bate a cabeça e desmaia. Quando ela desmaia ela vai para esse universo na mente dela e nesse universo ela vai passando por situações que precisam ser resolvidas. O pão fala me tira do forno senão eu vou queimar. A macieira fala me balança para as maçãs caírem porque elas já estão maduras e ela vai ajudando todo mundo. E no dos irmãos Green ela chega na casa de uma mulher talvez porque dar banho num homem ficasse estranho na visão deles não sei. Mas é uma mulher com os dentes que parecem presas uma mulher assustadora e fala para ela menina entra aqui para me ajudar. E ela desconfia de início mas a mulher consegue convencê-la a ir. E a mulher fala para ela que ela tem que arrumar a casa todo dia. E é um lugar muito confortável ela come bem ela vive bem e todo dia ela faz a tarefa dela de balançar o lençol da cama da mulher para que as penas saiam voando. esse é um mito que por exemplo na Alemanha eles falam quando começa a nevar que a dona Ola está balançando o lençol como se fosse neve essa pena. E a menina fica ali e em dado momento ela sente falta da casa dela apesar da violência ela sente falta da casa dela e volta. E por prêmio de tudo que ela fez ela recebe um banho de ouro e quando ela chega em casa toda coberta de ouro aí ela é acolhida com amor pela mãe dela. E a mãe dela fala se tua irmã conseguiu vai você também para a outra irmã dela que é preguiçosa que é a maldosa. E a irmã dela ao invés de trabalhar até sangrar o dedo já corta o dedo para o sangue cair repetir o mesmo processo quando ela chega lá ela não quer tirar o pão ela não quer balançar a macieira porque ela acha que vai cair na cabeça dela ela vai morar com a mulher com essa idosa ela ajuda a mulher nos dois primeiros dias depois ela já fica preguiçosa não faz mais nada até a mulher expulsá-la. Aí ela vai embora achando que vai receber uma chuva de ouro e ela recebe uma chuva de piche e a mulher fala esse é o prêmio pelo que você fez. Então o ouro não era uma consequência natural foi mérito da primeira que com amor cuidou dos outros como a outra era preguiçosa e só queria o ouro receber o piche e no conto diz que o piche grudou tão forte nela que ela nunca mais conseguiu tirá-lo. Então essa é a ideia do Caim ficou com aquela imagem para sempre todo mundo que a visse saberia que ela estava coberta de piche porque ela era preguiçosa. Então isso se conecta isso é ancestral isso mostra como a nossa mente fica voltando nesses mitos trazendo a mesma imagem. Então no que Jung refere o homem fala não, faz do jeito mais fácil pega a urina da égua e a menina não, não vou te lavar com a urina da égua eu vou buscar água limpa não, eu não vou te enxugar com tal coisa eu vou fazer do jeito certo e por fazer do jeito certo com amor como se ela como se ela estivesse fazendo para si mesma ela foi premiada com ouro e a outra foi premiada com piche porque só queria receber voltando em Joana o ego encontrava o self despertando-o para uma futura integração liberação da fissura na psique o self do filho mais velho está envolto pela sombra ameaçadora criminosa a parábola não informa qual a sua atitude a do mais velho em relação ao mais moço após as informações dúlcidas e os esclarecimentos compreensíveis do seu pai certamente o eixo ego self se tornou mais vigoroso em face do amor do arquétipo primordial sem limite libertando-se dos mitos hostis e vingativos olha o self desperta para uma futura integração essa é a integração que eu falei integração do demônio no sistema integração daquilo que você aprendeu que é ruim mas que talvez seja bom e querendo sendo bom ou não faz parte da sua natureza você vai levar isso para a terapia se você vai levar isso para o padre para exorcizar não importa mas primeiro você tem que integrar ela diz nós não sabemos o que acontece depois que o pai fala para o filho o que ficou aceitar o irmão mas ela presume que tenha havido uma vigorosidade no eixo ego self lembra do aparelho psíquico que nos dois primeiros estudos eu mostrei tem o self em cima o ego e tem o eixo ego self imagina que esse eixo ficou com uma tubulação com um diâmetro maior mais polegadas então esse eixo ego self é como um cano como uma artéria se ele for muito fino ou se ele estiver entupido o fluxo daquilo que eu sou para aquilo que eu mostro fica limitado quando eu faço esse processo de integração e autoconhecimento eu libero isso e essa polegada desse encanamento aumenta e chega um ponto em que há mais fluidez na expressão daquilo que eu sou conectado com a minha essência sem tantas máscaras personas mentiras manipulações e racionalizações prometeu por exemplo aqui para quem está só no áudio prometeu da mitologia não é do verbo prometer prometeu por exemplo foge de Zeus engana-o com artifícios contínuos para não morrer até que tomba na armadilha da própria existência física temporária e Zeus recebe-o aprisiona-o suplicia-o num rochedo no qual foi colocado para sofrer calor frio e uma águia fere-lhe o fígado durante o dia e se refaz à noite até o momento quando os deuses intercedem por ele e a sua punição é revogada nota do expositor no artigo prometeu acorrentado de toda matéria escrito por Márcia Fernandes é um texto grande aqui mas eu vou lê-lo direto prometeu foi o responsável pela criação da espécie humana na terra havia apenas plantas e animais e segundo a mitologia prometeu teria criado o homem a partir do barro tendo como molde a forma física dos deuses terminada sua obra de modelagem prometeu criou seres humanos e deu-lhes a alma dos animais mais tarde admirando o modelo criado pelo titã prometeu Atena deusa da sabedoria substituiu a alma dos animais pelo espírito soprando-lhes o sopro divino assim prometeu ensinou aos homens vários ofícios tal como o ofício da carpintaria garantindo que eles tivessem tudo que fosse necessário para sobreviver percebendo que lhes faltava algo prometeu ofereceu-lhes o fogo símbolo do conhecimento intuitivo Zeus se irritou com a evolução da criação da humanidade de modo que planejou se vingar tanto dos homens como de prometeu seu criador aos homens enviou Pandora e com ela todas as desgraças que existem no mundo enquanto que prometeu foi acorrentado esse mito trata do surgimento da intelectualidade o que é representado pela busca pelo fogo ilumina as pessoas no sentido de as tornar conscientes ou esclarecidas aqui tem duas imagens uma que mostra prometeu roubando o fogo e a outra onde ele ficou acorrentado e uma águia uma ave durante todo o dia ficava bicando seu fígado para causar essa dor à noite o fígado regenerava e no dia seguinte a águia vinha bicar de novo essa era a punição dele de novo uma punição parecida com a punição de Caim porque prometeu veio dar consciência a intuição para os homens e isso irritou Deus então dentro dessa punição de Deus é sempre essa punição eterna daí vem essa ideia do inferno isso seria o inferno a punição eterna aquilo que você menos gosta vai ficar acontecendo com você o tempo todo eu odeio andar de metrô então você vai ficar pro resto da eternidade dentro de um metrô que nunca para então é essa a ideia porque isso está no nosso inconsciente coletivo por isso esses mitos por isso coisas que foram escritos por pessoas diferentes em momentos diferentes no fundo comunicam a mesma coisa voltando em Joana o filho mais velho quer fugir do pai amoroso após censurá-lo acrimente evita fitá-lo nos olhos e receber-lhe o abraço mas não poderá viver indefinidamente sob as picadas da mágoa remoendo a prisão no rochedo do desencanto ao frio e ao calor das reflexões doentias Joana coloca aqui que este lugar onde Prometeu foi parar este lugar onde Caim foi parar ou este lugar da menina que ficou coberta de piche são consequências dos nossos próprios atos é a nossa própria culpa que nos leva para lá o filho mais velho quer fugir do pai amoroso após censurá-lo acrimente acrimente é de maneira áspera rude evita fitá-lo nos olhos e receber-lhe o abraço eu estou magoado não o que você fez não é possível esse cara gasta tudo as tuas coisas e você está dando festa para ele e eu que estou aqui não, não, não não vem me abraçar não normal quem já não esteve nesse local mas não poderá viver indefinidamente sob as picadas da mágoa então não dá para ele ficar acorrentado remoendo nessa prisão do rochedo olha aqui não dá para ele ficar com essa mágoa bicando o fígado dele essa ideia do colério essa ideia da raiva essa ideia do biliário essa ideia do fígado quando você nutre uma raiva quando você nutre uma mágoa você fica com uma águia te bicando e aí você dorme regenera porque você esquece de estar inconsciente quando você acorda você está com raiva de novo frio, calor reflexões doentias o que é uma reflexão doentia? porque também é um reflexo eu reflexiono eu penso sobre aquilo mas como eu disse no outro estudo é o reflexo do espelho quando eu olho para o espelho eu estou vendo uma pessoa doente porque eu estou doente então a minha reflexão é doentia o que eu projeto no outro é doença raiva a raiva mata a raiva mata aos poucos porque ela separa famílias ela separa casais ela separa nações ela separa classes o irmão mais jovem iluminou o ego com a consciência de si reconheceu o erro renovou-se pela humilhação que o engrandeceu enquanto o mais velho liberou das estruturas profundas do inconsciente as paixões da vingança e da maldade a irínia mitológica encarregada de ferir sísifo conduzindo a pedra ao topo da montanha de onde ela escapa e rola para baixo obrigando a erguê-la sem cessar mais um mito que fala de sísifo sísifo da punição o castigo de sísifo o objetivo o caminho do irmão mais velho ele se iluminou ele reconheceu nós já vimos que ele na verdade só queria voltar para o pai ele reconheceu até a página 2 ainda não foi uma epifania ainda não foi um crescimento real ele só percebeu que o pior do pai era melhor do que o melhor dele então ele volta mas ele pelo menos tomou consciência e falou para o pai enquanto o mais velho liberou das estruturas profundas do inconsciente ou seja da sombra as paixões da vingança e da maldade então o que é este outro mito vamos lá de novo o mito de sísifo no cultura genial escrito pela Laura Aydar nota do expositor a mitologia grega conta que sísifo foi rei e fundador de um território que hoje se chama Corinto localizado na região do Peloponeso um dia sísifo viu a bela Eginia ser sequestrada por uma águia amando de Zeus Eginia era filha de Azopo deus dos rios que estava muito abalado com o sumiço da filha vendo o desespero de Azopo sísifo pensou que poderia tirar vantagem da informação que tinha e contou-lhe que Zeus havia sequestrado a moça mas em troca pediu que Azopo criasse uma nascente em seu reino pedido que foi prontamente atendido Zeus ao saber que sísifo havia lhe denunciado ficou furioso e enviou Thanatos o deus da morte para levá-lo para o mundo subterrâneo mas como sísifo era muito esperto conseguiu enganar Thanatos ao dizer que gostaria de presenteá-lo com um colar na verdade o colar era uma corrente que o manteve preso e permitiu que sísifo escapasse com o deus da morte aprisionado houve um tempo em que mais nenhum mortal morria então olha só onde a história vai e de novo essa ideia Joana fala olha o irmão libera das estruturas profundas do inconsciente as paixões de vingança e o que Zeus faz quando se sente agredido libera Thanatos o deus da morte do submundo das profundezas também da morte que é a inconsciência e aí vem a punição eu vou te acorrentar lá mas sísifo consegue driblar a morte e escapa na visão de Freud ele fala muito sobre isso Eros e Thanatos Eros é a pulsão de vida por isso quando algo é positivo nós falamos que nos movimenta positivamente é erótico o erótico é aquilo que me faz querer buscar vida eu quero transar eu quero copular eu quero formar uma família eu quero me casar isso é erótico o Thanatos é aquilo que é morto é a pulsão de morte eu me odeio eu quero destruir tudo eu odeio eu não consigo eu vou comer demais eu vou me explodir isso é Thanatos a Thanatologia é a que estuda a morte continuando assim Ares o deus da guerra também se enfureceu pois a guerra necessitava de mortos ele então vai até o Corinto e liberta Thanatos para que conclua sua missão e leve Sísifo para o submundo Sísifo desconfiado que isso pudesse ocorrer instrui sua esposa Merope a não lhe prestar as homenagens fúnebres caso ele morra assim é feito ao chegar ao mundo subterrâneo Sísifo se depara com Hades o deus dos mortos e lhe conta que sua esposa não havia lhe enterrado de maneira adequada então ele pede a Hades que volte ao mundo dos vivos apenas para repreender a esposa depois de muito insistir Hades permite essa visita rápida entretanto ao chegar no mundo dos vivos Sísifo não retorna e mais uma vez engana os deuses Sísifo fugiu com sua esposa e teve uma vida longa chegando a velhice mas como era mortal um dia foi preciso retornar ao mundo dos mortos lá chegando se deparou com os deuses que havia ludibriado então recebeu uma punição pior do que a própria morte ele foi condenado a realizar um trabalho exaustivo e sem propósito teria que rolar uma enorme pedra montanha acima mas quando chegasse no topo devido ao cansaço a pedra rolaria morro abaixo então Sísifo deveria novamente levá-la para o alto esse trabalho teria que ser feito todos os dias por toda a eternidade de novo a águia bicando o fígado então essa é a punição de Sísifo que é considerada dentro da mitologia como por exemplo o trabalho do proletário a pessoa que vai lá trabalha ganha o salário dela paga as contas para trabalhar de novo ganhar o salário e paga as contas mas ela nunca para ela passa a vida inteira empurrando essa pedra e quando ela termina a pedra cai de novo quando fecha um mês a pedra volta e ela tem que subir de novo essa é a representação é a punição que o indivíduo tem quando ele engana os deuses então dentro dessa perspectiva é a punição da pobreza dentro da visão espírita dentro da visão de causa e efeito dentro da visão mais kármica isso é esses indivíduos que estão agora roubando pessoas políticos empresários ou mesmo pessoas que se fingem de líderes sociais mas na verdade estão roubando a consciência deles os levará depois para essa pobreza porque tem gente que nasce pobre e consegue sair da pobreza tem os que não conseguem não importa o que façam sentem que tem um bloqueio e este bloqueio é justificado por algumas pessoas como essa culpa que ele mesmo traz eles chamam de auto-sabotagem mas é o indivíduo que pensa eu não posso porque quando eu estive lá eu abusei então agora eu preciso ficar na posição de quem é abusado isso é tudo inconsciente muito profundo isso é a relação arquetípica mitológica de como o indivíduo se conecta no próprio complexo em relação ao mundo então se você acredita nisso fique tranquilo que essas pessoas que hoje estão roubando e enganando elas terão que subir essa pedra que hoje você empurra e se hoje você empurra essa pedra é porque talvez em algum momento você tenha feito isso e essa é a parte do crescimento essa é a parte da lapidação essa é a parte da expiação eu me torno consciente e aí eu quero reparar o erro que eu cometi e aí eu encontro uma forma de fazer isso alguns são mais dramáticos e acham que a prisão tem que ser perpétua mas isso não é Deus isso é você são as limitações que você coloca os bloqueios que você se impõe quando falam de crenças limitantes ou crenças irracionais irracionais porque vem da emoção são crenças que você tem é o Deus que você projeta então olha como Zeus é ruim Zeus não pode ser contrariado que ele pune para sempre Zeus nunca perdoa então este é o Deus que algumas pessoas trazem dentro de si este Zeus elas cometem o erro e elas nunca acham que podem mais serem perdoados por isso então o trabalho de auto perdão é muito importante aqui para que você pare de ficar empurrando essa pedra em outras palavras não é porque sua mãe se casou com um alcoolista que batia nela que você também precisa fazer isso não é porque você ficou até hoje que você precisa continuar para sempre sempre dá tempo de você deixar essa pedra rolar e seguir um outro caminho é doloroso é difícil mas é no complexo de culpa que se trabalha porque só aceita a punição só acha que merece a punição quem traz uma culpa muito profunda quem não tem culpa luta a família provém do clã primitivo que se une para a defesa da vida do grupo animal sendo um arquétipo de grande força psicológica a força do animal que caça encontra-se no instinto da astúcia no grupo famélico na agressão automática e simultânea contra a presa desestruturar a família é também desnortear-se e é por isso que algumas pessoas não conseguem elas ficam presas numa família tóxica elas ficam presas num modo exoperante negativo porque elas não conseguem passar por esse estágio onde nós ficamos desnorteados mas nada é para sempre a bússola vai chegar a tua intuição vai te dizer para onde ir então como isso é um arquétipo porque vem de um clã primitivo se une para a defesa da vida do grupo animal tem uma força psicológica muito grande a força do animal que caça encontra-se no instinto da astúcia no grupo famélico na agressão automática e simultânea contra a presa quando um grupo que caça animais que caçam encontram a presa ninguém fala peraí não bate nela não coitada morde logo na jugular não vamos fazer a zebra sofrer eles estão pela família o objetivo é que ninguém da família se machuque o filhote da zebra dane-se se a zebra vai sofrer ou não dane-se eles não podem sofrer entre eles quando eu entendo isso só que isso fica solidificado em mim que a minha família são os meus valores não é porque eu sou de esquerda quem é de esquerda porque eu sou direita quem é direita porque eu sou liberal quem é liberal porque eu sou flamengo quem é flamengo aí eu entendo que o outro pode ser morto que o outro é burro que o outro é presa que o outro tem que ser destruído ele não pertence a esse espaço o que Jesus veio fazer é chame todos de irmãos porque nós somos uma família esse que pensa diferente de você é o tio que você não gosta mas é teu sangue essa é a distância que nós estamos de entender afetivamente Jesus quanto mais polarizado mais radical você é mais distante você está da integração a reencarnação com a força de diluir os velhos arquétipos perturbadores e criar outros benefícios reúne indivíduos de caráter antagônico ou em situação de vingança para resgates ou afetuosos e bons para fortalecer a evolução e preservar o instinto doméstico então a reencarnação na sua família de origem papai mamãe é para que você cresça e a sua reencarnação no planeta terra o planeta terra como família também então na tua micro família tem pessoas que você não gosta que são antagônicos e tem pessoas que você gosta que são afetuosas no mundo também conseguir integrar tudo isso conseguir perceber que aquele que você odeia odeia esse cara ele é extremista você odeia porque você é se você consegue enxergar o outro em um extremo é porque você está no extremo quem está no meio não enxerga ninguém no extremo está logo ali ele está logo ali está logo ali por isso te irrita tanto o extremista porque você é ele do outro lado pode dar os discursos que for as justificativas que forem mas você é extremista quanto o outro isso é a projeção de sombra eu compreendo olha está tudo certo eu odeio os Estados Unidos porque eles ficam pedindo visto tem quem eles pensam que nós somos mas a sua casa tem cheque elétrica grade câmera entende é isso também precisa de um visto para entrar na sua casa tem que marcar a hora tocar o interfone falar o E na câmera explicar quem é esperar o portão abrir fechar o portão assim você vai entendendo o mundo é só isso é os Estados Unidos não é um país poderoso é um país com medo é atacado nós somos atacados por nós mesmos aqui na rua tiro celular bomba eles são atacados por todo mundo eles tem medo são medrosos eles são traumatizados eles tem muita riqueza e eles morrem de medo de virem tomar deles então isso não conversa às vezes com você também no seu palácio todo cheio de segurança é essa expressão humanize as coisas perceba que são apenas símbolos por isso que os poderes vão caindo o império romano caiu a China agora sobe os Estados Unidos estão em inflação não existe isso tudo sabe são só símbolos quando você compreende isso você se integra agora o bambu está indo para um lado agora o bambu está indo para o outro tudo bem tudo bem internamente também é assim na existência humana cada momento tem o seu sentido profundo o seu significado essencial a sua magia a infância dá início ao processo de crescimento interno do self entretanto ele permanece imaturo em qualquer período da existência humana desde que não tenha recebido os estímulos para desenvolver-se para desvelar-se em sabedoria e luz cada momento tem o seu sentido profundo um significado na essência sua magia a infância dá início ao processo de crescimento interno por isso nós não podemos ficar parados nela nós não podemos ficar no início entretanto ele permanece imaturo em qualquer período da existência humana desde que não tenha recebido os estímulos para desenvolver-se ou seja se eu não me desenvolver não é só porque eu envelhecer eu posso ter um corpo de 50 anos de idade e a mente de 8 a força de 120 quilos mas a coragem de 30 desvelar-se em sabedoria e luz tirar o véu tirar a ignorância desfazer-se da sombra o primeiro filho demonstrou imaturidade psicológica a infância o segundo expressou pessimismo e depressão ressumando primarismo emocional outro estágio da infância emocional entretanto a terapia saudável para esses males foi o amor do pai sua compreensão e misericórdia sua paciência e confiança na força do seu afeto com esse atributo de fora despertou o self dentro de cada qual dos membros da parábola de cada criatura que se possa identificar com algum dos membros da narrativa este Deus interior enquanto você não se acolher na tua essência enquanto você não se perdoar enquanto você não aceitar essa integração proposta aqui você sofre sofre com a bicada da águia sofre empurrando a pedra sofre com a menina coberta de piche você sofre porque fica achando que é o bom o alecrim quando fala o alecrim dourado mas nós somos isso a águia mais bonita e o urubu mais feio todos são necessários se não tivesse alguém para comer a carniça estaríamos andando nelas nós precisamos de todos o que cria e o que limpa o que suja e o que limpa o que produz e o que destrói porque assim nós vamos reconstruindo se nenhum prédio da história pudesse ter sido demolido nós estaríamos vivendo em ruínas a parábola poderia ser concluída elucidando que o pai devotado levou o filho ressentido para dentro de casa uma viagem interna ao encontro do self e o aproximou do irmão arrependido Caim ressuscitado perceba a integração eu sou o pai você pode projetar isso em Deus inicialmente mas é dentro de si mesmo você como figura você como essência você é a pessoa que vai olhar e falar deixa eu parar de reclamar dos outros deixa eu parar de achar que o defeito só está fora deixa eu buscar saber quem eu sou vai buscar autoconhecimento vai buscar crescimento vai buscar tratamento busca o que for necessário mas procure uma maneira de fazer essa integração Caim ressuscitado é o irmão arrependido então assim Caim se arrependeu de ter matado o irmão ok então agora a gente pode tirar a marca da sua testa você não vai mais ser um vagabundo onde for você pode voltar a ser bem-vindo é uma renovação daquilo que estava escrito lá em Moisés inicialmente em Caim assim sendo olharam-se por largo e silencioso tempo de reflexão superando distâncias emocionais culminando e demorado abraço de integração dos dois eus um self coletivo rico de valores e sentimentos morais entre as lágrimas que limparam as mazelas as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário olharam-se integrou eu trouxe a minha sombra aquilo que eu odeio em mim eu vou olhar para ela por largo e silencioso tempo eu não vou pegar ela e levar para o psicólogo top pediatra cuida da minha criança ferida eu vou olhar para ela vou olhar está ferida eu vou olhar para ela porque às vezes a criança machuca a mãe e faz não, pelo amor de Deus eu não quero ver tem que olhar a fratura está exposta tem que olhar tem que olhar para saber o que fazer tem que olhar não adianta alguém olhar e você falar eu não sei eu não sei resolve aí tem que olhar e quando você olha para isso por largo tempo isso vai se integrando e o que que acontece supera a distância emocional culmina em demorado abraço de integração dos dois eus aquilo que você odeia seja a pessoa com uma ideologia diferente da sua olha para ela por que que ela é assim olha o quão ridículo você acha o comportamento dela e você vai perceber o seu olha o fanatismo dela e você vai entender o seu isso que é o processo de integração dos dois eus num self coletivo porque agora envolve tudo rico de valores e sentimentos morais entre as lágrimas que limparam as mazelas então houve muito choro houve uma catarse houve uma libertação houve um fluxo de questões emocionais as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário então ao invés de ficar preocupado com aquela herança antiga que seria do pai mas que era do pai que não precisa mais ser minha eu me liberto dessa raiva se eu conseguir olhar e falar gente isso é do meu pai eu não tenho que brigar eu não tenho que odiar meu irmão por isso se meu irmão também pensar da mesma maneira nós vamos querer que nosso pai viva pra sempre porque aí eu vou fazer a minha parte ele vai fazer a dele nós viveremos em harmonia não é sobre eu tenho que sair da casa da minha mãe é sobre compreender o que é a sua mãe o que é você e qual é o espaço que você ocupa pra que ela não tenha que sentir você no útero dela mesmo você com 50 anos de idade o mais amor que existe é disfuncional porque não permite crescer próximo encontro 25 do 3 terminaremos o capítulo 2 2.3 integração moral muito bom né agradeço então mais uma vez a vocês pela companhia pelo respeito agradeço pelos comentários que vocês deixam aí pelas sugestões pelas perguntas por tudo então muito obrigado a todos e todas vocês que de alguma forma contribuem para o crescimento do canal um grande abraço e muita paz que não esqueça o que vocês podem ver que vocês deixam aí